E nesse vídeo vamos falar tudo sobre o nosso sistema de venda, o sistema PDV. Por quê? Porque a gente tá recebendo muita pergunta no Instagram, toda hora pergunta no Instagram, sobre o sistema. Joab, como que faz pra vender no peso? Como que faz pra colocar os produtos à balança lá? Como que faz... Gente, tudo nesse vídeo. É rápido, a gente vai ser direto até o ponto. As principais perguntas, né? Aqueles mais perguntas lá que vem na nossa cabeça aqui. Partiu? Partiu, mas antes disso, gente, não esquece o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquela coisa de sempre que vocês ajudam a gente, e a gente ajuda vocês. Quanto custa o sistema, Ingrid? 68 reais. Só paga uma vez, tá, gente? E a mensalidade? Não tem. Gente, eu não tenho mensalidade. Mas o Joab, como parcelou no cartãozinho sem juros, ele foi lá e fez o quê? Parcelei sem juros, isso aí. Seu 68 reais. Mas se você quiser pagar uma vez só de pancato, 68 reais, e acabar logo com isso... Convenhamos, não é muito caro, gente. 68 reais pra você ter o sistema é muito barato. Próximo. Próximo. Essa aqui é a tela dele de vendas, tá? A gente vai sair daqui, mas... Volta lá no mostre da tela de vendas. Mas eu vou aproveitar que a gente já está aqui, porque assim que a pessoa baixa o sistema lá e a pessoa tem, a pessoa já fala assim... Vai ir pra essa tela aí, verdade. Isso aí, a pessoa já fala assim, Joab, eu coloquei aqui, mas a minha tela de venda que aparece aqui não aparece igual a sua, porque provavelmente você aperta o F3. Como que faz pra aparecer a tela de... Aperta o F3. Ó, provavelmente, ó. Tá lá, venda é F3, ó. Vai aparecer essa tela aqui, ó. Que é pai, essa tela aqui. É, muito pai. Agora pra aparecer aquela lá que a Indy mostrou. Qual que é isso? É F4. F4, gente. É essa aqui. Aquela lá que é a tela de venda rápida. Que é top. É a que a gente usa aqui. Essa é boa de vendas. Exatamente. Ponto. Ponto. Em relação à internet. Preciso de internet pra vender? Não precisa. Não precisa. Acabou a energia? Vende normal. Tá rodando aqui, tá? Só não deixe o seu notebook ou o seu computador acabar a bateria. Exatamente. Tá sempre carregando o seu notebook, porque aí tudo certo, aí tá todo mundo girando. Consegue vender sem internet. Exatamente. Pra comprar o sistema e baixar e instalar, precisa da internet. Exatamente. Então pra vocês verem, pra instalar o sistema, baixar, fazer download, precisa da internet. Mas pra fazer venda, isso aí não precisa. Isso aí. Ponto. Mas, vamos chegar ao antes dessa tela, porque a gente vai indo por rotas. Você comprou o sistema, o que você fez lá? Você comprou pelo celular, Joab. No seu aplicativo aí, você clicou no nosso link aí e comprou. Certo? Inclusive, gente, o link tá na descrição. Se você tiver interesse no sistema, é 68 reais, como eu falei pra vocês. Vai ir para o Mercado Livre. Isso aí. Você comprou? Então, vamos supor que você tá com o seu celular. Todo mundo, a maioria é celular, que assiste os vídeos hoje. Isso aí. Aí você vai clicar no link e vai lá pro Mercado Livre no seu celular, pro seu aplicativo. Vai comprar. Certo, Inks? Certo. Continue. Você comprou, certo? Aí você vai lá no seu computador, no seu notebook e vai logar no seu Mercado Livre. Até aí, ok? Ok. Logou. Chegou lá, você vai olhar nas suas compras que você comprou, certo? E vai mandar uma mensagem pro vendedor. Vai mandar qualquer coisa. Você vai mandar um oi. Vai mandar qualquer coisa. Automaticamente vai vir o link, né? Tá. Aí o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai mandar o link pra você. Mandou o link pra você, no seu computadorzinho, você já vai fazer o que, Joab? Vai baixar, gente. Vai fazer um download. Isso aí. Baixar. Tá? Aí vai aparecer esse arquivo aqui, ó. Ah, tá. Vou mostrar pra vocês. Esse arquivo aqui, ó. Tá vendo? Que é o arquivo do sistema. Vai instalar. Instalou? Opa, eu forcei aqui um pouquinho. Instalou? Volta lá, por favor, gente. Vai ir pra tela que a Indy vai mostrar pra vocês agora. Essa tela aqui. Essa tela aqui. Pronto. Aí aqui é onde você vai cadastrar os produtos. Exatamente. Vai tirar essa dúvida da balança que eu já vou falar pra vocês. Vai ter acesso depois aos relatórios de vendas. Vai configurar. Isso aí. partiu cadastrar produtos. Você vai clicar aqui, tá? E vai cadastrar os seus produtos. Pensa no lado bom. Você que está começando aí agora. Não vai ter... Se você tiver pouca mercadoria, mas tem tanto produto pra cadastrar. Porque, gente, eu vou te falar, tá? Aqui foram dois dias pra cadastrar produto. E eu pensei, assim, nossa, por que eu não peguei isso antes? Porque eu ia ter menos trabalho. Tá? Mas tá aqui. Tem muita gente que pergunta. Joab, mas tem que cadastrar todos os produtos? Sim. Tem. Tem que cadastrar todos, gente. Um por um. A gente foi pegando as notas e fomos lançando os valores. Mas, Ingrid, tal produto, eu não tenho mais a nota. Você olha pra cara dele, lembra quando você comprou e subtrai. Da margem que, mais ou menos, você está em mente de vender. Exatamente. Porque depois, quando acabar e vir o outro, você vai lá e coloca o valor certinho. Ok? Isso. Vamos lá, outra coisa também. Cadastrou o produto. Teve uma escrita nossa que mandou lá assim. Foi até eu que respondi. Ela falou assim. Gente, eu cadastrei esses produtos aqui e tá falando que eu tenho 20 mil, 60 mil de mercadoria. E eu não tenho tudo isso. E eu não tenho tudo isso. A minha mercearia aqui, eu tenho uns 6 mil, mais ou menos, que eu acho, entendeu? Aí eu virei pra ela e falei assim. Olha, dá uma olhada lá quando você cadastrou pra ver qual produto que você colocou. Porque, às vezes, um zero que você colocou. Um zerinha a mais. Uma vírgula. Eu lembro que aconteceu isso com a gente. E foi a bala. Você lembra, Joab? Foi. Tinha muito dinheiro em bala porque a gente errou lá no estoque, né? Exatamente. No estoque, a gente colocou bala demais. Não foi o estoque. Acho que foi o estoque mesmo. Teve mais uns 3 produtos também que deu essa diferença gigante. Exatamente. Teve um produto que deu 2 mil e pouco só daquele produto. Aí a gente já viu aqui, já foi lá, atualizou. Com isso, bateu direitinho. Então, você viu que o seu estoque ali tá fora do normal? Tá normal? Algum erro no cadastro de algum produto? Isso. Algum erro no cadastro. Isso é normal, gente. Tranquilo. Não precisa ficar com neura, não. Inclusive, se de repente você cadastrar um produto e tiver com alguma correção, isso é normal, também é só corrigir, não tem problema. Exatamente. Agora vamos pra cadastrar produto. A gente vai clicar aqui em novo, certo? Você, com o seu código de barra, você vai vir aqui e vai bipar aqui. Isso, mas aí a pessoa que tá comprando precisa de um leitor de código de barra. Tem o link também pra você, tem aquele de pistolinha que a gente começou e tem desse aqui também, gente. Só que esse aqui, ele vem da China, ele é importado da China. Ele é bem melhor. Só que eu recomendo você começar com o mais simplesinho de pistolinha mesmo que eu tinha. É mais fácil. Vai lá. Esse aqui, gente, eu já vou ter o código dele. Então, quando eu bipar aqui, ele já vai aparecer todos os dados. Mas, quando você vir aqui com o seu leitor e bipar aqui um produto que você não tem cadastro, ele vai vir pra cá. E aí, você vai vir na descrição e você vai escrever o que tá escrito aqui, ó. Prestígio, tal, tal. Vai colocar a conta que você pagou. Bipar ele pra gente ver se vai. Bipar ele? Vou colocar ele localizar. Não, tá. Porque ele já, igual eu falei, ele já tem cadastro. Mas, ali pra cadastrar, gente, é muito simples. Igual a gente falou. Bipar o código de barras, escreve a descrição do produto, depois você vai colocar quanto você comprou, quanto você pagou, se é por unidade ou não. O estoque, a validade, acabou. Ingrid, como é que a gente faz com o pão de sal? Porque ele não tem código de barra. Você vai criar um código de barra. Você vai imaginar um número aqui, número 2. 3. Você cria. Coloca o número 2. E vai criar. E vai lá escrever pão de sal, valor de custo, valor de venda, tá? É só você criar. Porque o código de barras, ele lê no sistema e você também consegue criar esse código de barra. Na hora que você for vender... É simples. Não é difícil, não. Parece grego, mas é fácil de fazer. Exatamente. Então, até aí, ok? Ok. Ok. Beleza. Vamos para o quilo. Ah, tá. Vamos lá. Antes de chegar no quilo, tá, gente? Tá vendo essa opção aqui? Opção ali. Todos esses produtos que tá escrito aqui, ó, unidade, são esses produtinhos aqui. Que, ó, um... Vai, um choquito. Isso. É uma unidade. Agora, quando a gente muda para o quilo, o quilo, o sistema, ele já não vai trabalhar mais como unidade. Ele vai trabalhar como, Job? Já muda lá. Porque aqui é no peso, ó. Então, é no quilo. Não é mais unidade, gente. Então, na hora que você for cadastrar itens que vem no peso... Você vai clicar... No peso. Você vai clicar na seta. Ó lá. E ali você vai... O que que eu fiz? Ah, tá. Eu mexi em alguma coisa aqui. Pera aí, amor. É... Ali, é só clicar ali. Mas eu tenho que colocar um código aqui. Vamos colocar um código aqui, vai. Bota aí. Bota aí. 5, 5, 5. Isso. 7, 7, 7. Isso. 7, 8. 7, 7, 8. Aí, aqui, eu vou clicar. Aí, quando eu clicar ali... Isso. Só para poder habilitar. Aqui. Cadastro em serviço selecionado para contabilizar os dois relatórios. Pera aí, já. Aquela hora que eu fiz um negócio... Fiz aquele negócio, uns testes ali... Eu vou cancelar isso aqui. E o sistema, ele é sistemático, gente. Qualquer coisinha... Ó, cancelei. Sair da rota, ele não te deixa você seguir. Você tem que cancelar e fazer de novo. Vamos lá. Eu cancelei. Por que aquele negócio deu bipar o negócio, ó? Vai na banana mesmo. Novo. Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó. Pode vir aqui. Eu cancelei, eu quero e voltei. Vai lá. Ó, unidade aqui, ó. Cara, eu vou ter que escrever tudo para poder colocar unidade. Vai ter. Vou ter que escrever tudo. Se você eu ia na banana direta, no código da banana, já ele mostraria lá, porque é mais fácil. Tá bom. Então, vamos lá. Dê um novo aí, ó. Código 1000. Código 999. Isso, ok. Aí eu vou escrever aqui. Banana. Isso. Tá? Ainda vai vir aqui, ó. E vai colocar a opção... Ok, isso aí é normal. Vai dar um ok aí. Isso. Vai vir aqui. Ela vai habilitar para você. Quilo. Isso. Aí, gente. Ó, vocês estão vendo? Tem a opção caixa. Lúzia também, ó. Estão vendo? Tem muita opção. Ela vai vir aqui e vai colocar quilo. Por quê? Quando a gente coloca o quilo, o sistema, ele já vai trabalhar para fazer o cálculo de quilo. Quanto você pagou no quilo? Bota aí. R$3,00. R$3,00. Ó, R$3,00 eu comprei. Quanto que você vai vender a banana? R$4,99. Aí, aqui ele já vai falar para mim, ó, que eu estou ganhando R$39,88 de margem no quilo, tá? Eu estou tendo um lucro de R$1,99 por quilo. E aí, aqui, eu vou colocar geral. Vou vindo tudo aqui, ó. Geral. Geral, tá? Vou vim aqui e vou colocar o estoque. Chegou uma caixa para mim de banana, tá? 20 quilos. Tá? De acordo que você vai vendendo essa banana, essa quantidade de quilo, esse estoque, ele vai subtraindo. Fala para mim, o número aqui é 999, certo? 999. Só para vocês entenderem como ele vai subtraindo. Guarda esse número, 999. Então, já abriu aqui na tela de vendas. Vamos lá, F2 para iniciar a primeira venda, tá? Vamos lá, quantos que tem aqui de banana? Gente, já está aqui de 900 gramas, está vendo o peso da banana? Espera aí, deixa eu colocar o preço, 499. Tá. Quando você vim aqui no sistema, tá? Então, esse valor aqui ficaria 449, certo? Isso aí. Aí uma outra pergunta que fizeram lá. Gente, eu vendi 356, eu fui lá e coloquei 356. Não, você não vai colocar 356. Por quê? Porque você, o sistema, quando você faz o cadastro, ele já entende o quilo. Então, ele vai trabalhar com o quilo. Mas vocês repararam que deu 900 gramas, menos de um quilo, certo? Está escrito aqui, 0.900. Então, você vai vir aqui na quantidade, está vendo esse 1 aqui? Se eu vir aqui e colocar o código da banana, ele vai colocar um quilo para mim. Exatamente. Mas deu 900 gramas, 0,900 gramas. Isso aí, e agora o código. Código da banana que nós fizemos agora? 999. 999. Ó, o que vai acontecer? 449. Quanto que está na balança? 449. Agora, eu vou lançar essa venda aqui para você. Depois eu vou vir aqui e vou excluir, porque é só um teste, né? E coloquei que a pessoa está pagando a vista. Coloca que ela está pagando 2 reais no dinheiro e o resto no crédito. Então, ela está pagando 2 reais no dinheiro. O pessoal, às vezes, tem dúvida disso também. E depois eu vou vir aqui embaixo, ó. Aí, o próprio sistema já vai falar para mim que está faltando 2,49. Aí, eu vou vir aqui e vou colocar o quê? Porque ela está pagando no crédito 2,49. Isso aí. Se ela te der, no caso do dinheiro, não. Mas aqui, crédito, você clica aqui, ó. Pressiona aqui. Que ele já coloca os 2,49 para você não precisar escrever os 2,49. É mais rápido. Pressiona. Bosta a tecla, Jorby. Aqui. Tá? Fizemos a compra. Vamos finalizar essa venda. A gente vai excluir a venda também, tá? Tá. Mas antes de excluir, eu vou entrar lá no meu estoque da banana. E eu vou mostrar para você que ele já subtraiu a banana. Vamos lá. Produtos. Nós vamos vir aqui. Tá? E nós vamos localizar como é que está a situação da banana. Localizar. Lembra do código? 9,9, 9. Show. Que código fácil é esse que a gente criou, hein? Esse código é bom. Então, vamos lá. Voltar para o código. 9,9, 9. A banana. Ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente botou 20 quilos? De acordo com o que a gente vai vendendo, ó. Quanto que tem aqui? Já caiu, gente. Vendeu 900 gramas de banana. Então, ela tinha 20 quilos, agora tem 19 quilos e 100 gramas. Exatamente, tá? Quando chega o produto e você não coloca no sistema, tá? Depois que acaba, ele vai ficando no negativo. Por exemplo, você chegou a uma reposição de banana, de batata, e você não colocou estoque e você está vendendo essa batata, vai ficando estoque no negativo. Quando a gente colocou aqui, ele tem um cadastro de duas formas, né, Joab? Tem que habilitar no sistema para poder você vender sem estoque. Exatamente. E é o ideal, porque às vezes você não dá tempo de você cadastrar tudo e o cliente quer agora. Aí você vai lá e não tem no estoque, mas aí vende. O sistema libera. Não vou mentir para vocês, tá? De hortifruti aqui, geralmente a gente só coloca o valor. Por exemplo, alterou o saco da batata, nós vem aqui, altera o valor e vai e coloca o quilo. Mas, chegou a minha reposição da batata ali e tá o mesmo, e tá aqui, o mesmo valor, igual esse saco veio por 120 reais, o mesmo valor antigo, eu nem mexi. Mas se eu vim aqui olhar para vocês, vocês já vão ver que a minha batata está no negativo, ó, porque eu não atualizei. Vou mostrar para vocês também. Eu costumo atualizar, mas às vezes a gente não está com tempo, quando eu não estou com muito tempo, aí eu... Ah, tá. E o valor é o mesmo, mas sempre, às vezes, mexe no valor e eu vou lá e atualizo. Então, ó, o corte da batata, 302. Ó, olha só quanto que está no negativo. Mas por quê? O outro lote de batata que veio, a gente não atualizou. Não, está 22 quilos negativo. Tá vendo? Que é o que eu falei para vocês. Mas eu posso vir aqui agora, ó, tá aquele quilo ali, ó, alterar. E lançar. Vou lançar como custou, né? É, mesma coisa para já, alterar. Quantos quilos que tem o saco de batata? 25. 25. Show, vou vir aqui, ó, 25 quilos. Atualizei. Já atualizo. Já vai constar no sistema que tem 25. Mas é aquilo, se você não habilitar e estiver no negativo, ele já não vai passar no teu sistema. Até aí, ok, né, Joago? Até aí, ok. Vamos lá. Então, já tiramos a dúvida de como lançar o quilos. E do quilo vale para tudo, gente. A gente deu o exemplo da banana, mas aí vale aqui para a cebola, vale para o tomate, se você vender tomate, vale para tudo. Esses aqui, como é a unidade, você vai vender por unidade. Você só vai criar um código e aí na hora que for passar, vai por unidade. Tipo, alface, coisa assim, tá? E outras coisas também, pão e etc. Então, se for por unidade, se o pão for por quilo, você já sabe, é só fazer igual o da banana, por quilo, tá? Isso que muda. Então, nessa parte, eu creio que seja bem simples, bem fácil de você entender. Se a gente explicar direitinho, todo mundo entende. Agora, Ingrid... É, só uma outra parte também que eu lembrei de uma pergunta. Ingrid, eu queria ver como que aparece até... Tipo assim, eu tentei achar que não consegui ver quantos que eu vendi no dia e quantos que eu estou ganhando de lucro nessas vendas no dia. Vamos lá. Relatórios, tá? E aí, em relatórios, tem muita coisa, né, Ingrid? Mostra para o pessoal aí. É bom mostrar isso aqui, sabe por quê? Pode mostrar aí. Porque a gente levou uma coça para achar isso aqui. É. Tá vendo essa parte aqui em cima? Mostra essa parte aqui em cima primeiro. Tá vendo, ó, tem movimentação, financeiro, cadastro, relatórios. Então, relatórios é o que a gente vê direto. Nesse relatório, tá, tem relatório de vendas. Quando a gente clica em relatório de vendas, tem todas essas opções aqui, ó. Resumo de vendas por dia, tá vendo? Só que, gente, mais olha esse aqui, ó. Vendas por produto. Lucro nas vendas. É esse aqui que a gente costuma... Ó, mais olhar, né? A gente olha os outros também, mas esse aqui é o preferido. Tá. Vou colocar aqui o dia de ontem, tá? Ou o dia de hoje. Pode ser o de ontem. De ontem. Já tá aí, já. Tá, o dia de ontem. Dia 10 do 10. E aí, ele já vai aparecer para a gente, quantos que a gente ganhou de lucro. Lembrando que esse lucro, tá, a gente tem que descontar, tá? É o bruto. A gente cartão, a sacola, o lucro bruto. E aí, eu vou para a última página. Ontem deu 10 páginas, ó. E aí, só para falar para o pessoal, cada venda, gente, o sistema calcula quanto que você teve de custo e quanto você teve de lucro. E no final também, ele resume o seu dia inteiro, ó, o seu mês inteiro também, ó lá. Então, ontem vendeu 1.200 reais e teve um lucro de 360 reais. 37, dividido por? 1.285. Tá, ontem fechou em 30% o dia. Então, aí a média? A média. 30% de lucro bruto no dia de ontem. Isso, tá? E desses 30%, aí você vai descontar, né? Todos os seus gastos. Mas, entendeu, né? Como que você faz para chegar nessa tela, que a gente levou uma coça para achar. Você está entendendo? Mas já estão aí mostrando para vocês. Isso. E o sistema, a pessoa vai perguntar, mas o que eu preciso para comprar? Tem que ser empresa, tem que ter o CNPJ. Não precisa, gente. Esse sistema aqui, ele é muito democrático. Pode ser MEI, pode ser CPF, pessoa física, pode ser empresa, tá? E é um sistema também que ele é não fiscal. Então, ele é bem tranquilo nessa parte. Isso aí. E aí a gente já deixa também o link, tem o link também da impressorinha, impressorinha térmica, que a gente consegue imprimir para o cliente o cupom não fiscal. É o cupom da compra dele, só que ele não é fiscal, mas é o cupom da compra dele. Exatamente. Simplesmente o pessoal de empresa, que tem que levar lá para o patrão descontar, a gente sempre imprime ali, porque aí o pessoal leva e aí no final do mês o patrão dele paga. Então, para o cliente também que faz uma compra grande, muita coisa de peso, eu gosto de imprimir também. Eu também gosto. Fica mais... Fica mais transparente. Transparente, exatamente. Isso ajuda a passar mais credibilidade para o cliente. Então, tem o link também da impressorinha térmica, acho que é um 110, 106, 100 reais mais ou menos. Está aí também na descrição, se você tiver interesse. A gente não trabalha com fiado, mas a gente tem muita gente que trabalha com fiado. Ele também tem um negócio aqui. Como eu não trabalho, gente, eu não sei nem chegar. Mas tem um negócio aqui, não tem? Do fiado e ali clientes ali. Tá, cadê? Contas a receber, clientes ali, carnê. Tá vendo aqui? Bem aqui, viu? Ah, tá. Contas a receber, carnê. Aí tem uma parte aqui também, mas eu não vou entrar, porque eu não quero que você não mexa com isso, não. É, exatamente. Mas se você quiser, você olha lá. Não é nosso foco. Aqui é o Joab, aqui, ó. Porque agora a gente vai pagar dinheiro. Cadê o Joab? Joab. Aí, gente, aqui é o Joab. Aqui eu sou eu mesmo, e aí quando eu pego coisa pra mim, eu quero marcar pra saber o que eu peguei. Mas eu tô pagando o que eu pego, então eu sou um cliente normal. Exatamente. Não tem segredo. É, mas alguma coisa, amor, que vem na nossa cabeça? Gente, vai deixar nos comentários. Deixa nos comentários. Joab, eu tô com dúvida em tal coisa. Deixa nos comentários. Porque eu vou te responder no comentário, mas aí se não der, chama a gente lá no Instagram, no direct, lá que a gente pode esclarecer pra você. Lembrei também. Pix, tá, amor? Tem como gerar o Pix aqui na tela? A gente não gera. Mas tem. Mas tem como, tá? Como que a gente fez na época? A gente chegou até a conseguir uma vez, né? Não, tá habilitado. Você quer gerar um Pix pra ver aí, pessoal? Eu quero. Volta na venda da banana lá, no F9. F9. Isso. Uma. F9, gente, é pra poder puxar a lista de vendas, tá? A gente vai puxar ali. Daí eu vou gerar um QR Code pra vocês. Entra lá, por favor. 4,49 é a última venda que a gente vai apagar daqui. A gente vai apagar agora também. Pronto. Isso aqui. Agora é F4 pra mexer na venda. F4. O sistema é muito fácil, gente, de mexer. Muito fácil mesmo. Pronto. Agora você vai ali em forma de pagamento. Aqui. Isso, aí em cima. Isso. Agora coloca Pix. Pix. Isso. Agora você vai pra outra abinha lá da frente. Valor total. Isso. Agora você clica aqui, ó, nesse QR Codezinho aqui, ó. Clica aí. Olha só, gente. Gerar um Pix. Vai gerar uma chave. Tá vendo? Gera um QR Code na tela. Pra gerar esse QR Code... Agora você pode excluir essa venda, gente. Por favor. Pra gerar esse QR Code, você precisa cadastrar uma chave Pix no sistema. E eu cadastrei uma chave Pix daqui da mercearia, do CNPJ, no sistema. A gente vai finalizar aqui. Tá. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Falei. É sobre procurar produto. O cliente tá aqui, ó. O cliente perguntou. Você precisa adicionar o produto, mas você não achou a sua cola aqui. Você ficou perdido. Procurar produto. Vem aqui, tá? Porque o Joab me ensinou. Entendeu? Eu aprendi com o Alonso, que é o dono do sistema lá da SMB História. Vai. E clica onde? Na tecla D. D. A gente vai abrir uma telinha amarela top ali, ó. Essa telinha amarela, você vai procurar o produto que você... Me fala um produto aí, Joab. Pode ser o... Pode ser batata, né? Batata. Batata. Escreve batata aí. Ó. Batata. Batata. Aí aparece, gente. A granel. Aparecem todas as batatas. Isso aí. Aí você pode usar essa teclinha pra baixo aqui, ó, do computador. Ela vai mexer lá. Vai mexer lá. Até você chegar na batata que você quer. Até você chegar na batata. Tá. Beleza. Achou o produto? Ou não achou o produto ou desistiu? Clica o ESC. ESC pra sair. Isso. ESC pra sair. Isso. Posso o ESC. Aí, vai lá. É tu ESC. Sai da tela. Vai voltar pro normal. O sistema é muito fácil, gente. No começo assusta. No começo é um pouco difícil. A gente passou pelas mesmas coisas que vocês vão passar. F11. Mas se você não desistir, se você continuar e aprender, de repente aparelha, vai ser uma coisa lá que você não entendeu. Vai no Google. Ou vai no YouTube. Pesquisa. Ou chama o pessoal da SMB lá no Instagram deles. Ou no suporte que eles vão te ajudar vocês. Ou chama nós, se for o caso também. Não tem problema não. Chama nós. Chama nós no Instagram e a gente já chega junto lá. Nós é curioso também. Acontece um negocinho assim. Nós gostamos de tentar resolver. F11 pra excluir a venda. Deixa eles excluir a venda. Sim. Desse jeito. Aí, qual o motivo? Aí, exclui aquela venda da banana. Aí, eu venho aqui e coloco qualquer coisa. Eu nem coloco nada. É. Mas se você não colocar nada, ele não vai. Ah, vai. Ó, tá vendo? Acabei de descobrir. E vamos lá. Eu tô aprendendo aqui com o Jalbo também. É, porque eu sempre tô de olho aí no pessoal que manja do sistema. Eu tô sempre curiando. Vai chegando. Veja bem. Aqui tem uma leve cola. Tá vendo essa colinha aqui? Ah, é aqui embaixo. Então, essa colinha resolve outros problemas. Vou te dar um exemplo. Teve um dia que o meu digníssimo esposo, ele deu um desconto aqui de R$6. Foi. Eu sempre explico desconto quando o cliente compra uma quantidade grande de algum item. Exatamente. Tipo fardo de cerveja, por exemplo. Exatamente. Foi o goleiro de desconto. Então, quando o cliente comprou, ele veio aqui e clicou a tecla. Porque tem a parte aqui. F1. Aplicar desconto geral. F1. Aí, você clica, coloca o descontinho ali pro cliente, que no final do teu dia, quando ele fizer o cálculo, ele já vai calcular o teu desconto. Vai descontar lá o desconto que você deu. Na margem. Você vai saber direitinho o desconto que você deu, quantos que afetou as suas vendas. Isso. É isso, gente. É muita coisa. Tem muito mais coisa pra falar com vocês, mas como eu falei, a gente responde as principais dúvidas, que foram essas que chegou até nós. Mas deixa nos comentários aí, que a gente vai procurar, se for o caso, a gente faz um outro vídeo falando sobre isso. Beleza? É isso, né, gente? Isso aí. É. Eu não dei mais nada pra falar, a não ser que o lance do cabeça duro aí, vocês tinham razão. A gente era. Tá resolvendo as nossas tretas aqui, você tá tentando, tá ajudando a gente. Tá rápido, tá rápido. O caixa tá rápido também. Na mercearia, porque depois... Porque a gente tinha medo de ficar com o caixa lento. Gente, o caixa tá rápido, a gente tá ágil. Às vezes quando o cliente começa a ficar aqui, aí o cliente passa e fica aqui demorando, bebendo alguma coisa, a gente já imprime o papel dele, se ele não pagou ainda, deixa num cantinho e vai passando o outro. Isso aí. E vai o caixa fluindo, não pode parar. Exatamente. A gente costuma fazer isso, tá? Eu já falei que, Joab, o cliente agarrou, faz o seguinte. Imprime. Imprime o papel dele, deixa ele aqui. E quando ele voltar, o Joab faz melhor do que eu. Imprime, imprime, vai mexendo aí, vai. Ele volta aqui na venda do cliente e continua bipando. E continua de novo, isso. Você tá entendendo? Mas a gente costuma fazer isso. Olha só, vocês entenderam isso aí que a gente falou, gente? Entendeu, né? Vocês entendem? O cliente veio aqui e comprou uma parte dos produtos. Aí você pegou, imprimiu e guardou ali. Isso aí. Passou outros clientes na frente. Depois ele vai guardando na cestinha. Aí eu volto lá na venda que eu imprimi dele e continuo de onde eu parei. Olha só que negócio topa. Porque acontece direto aqui, o cliente tá passando aqui. Aí de repente chegam os dois clientes. Aí esse cliente que eu tô passando, vira pra mim e fala assim, Ah, eu vou ver mais um negócio. Poxa. Aí o cliente vai lá, pega a cestinha. Aí que eu faço, não, pode ir ver. Aí eu já vou lá, já imprimo, já começo a passar o outro cliente. Pra evitar eu ficar segurando esse cliente aqui e congestionando. E no final, pra não ter dúvida, eu imprimo mais um. No final da compra dele, ele entrega o papel pra ele. Pra gente certinho. Pronto. Exatamente. Assim fica tudo certinho. Mas, respondendo a pergunta aí que você falou que a gente demorou e tal, porque a gente ficou com medo de demorar, vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que, pelo menos eu, tá? Eu acho que o que pesou a gente demorar a ter colocado o sistema, é que como a nossa mercearia era pequena, eu achava que o sistema tinha que ser só quem tinha uma mercearia grande, maior. Porque eu sempre ficava assim, ai gente, sistema, a minha mercearia é tão pequenininha. Imagina os clientes chegarem aqui e eu tinha esse pensamento, um pensamento pequeno, tá? É um pensamento pequeno, isso aí. Não tem esse pensamento. Eu tinha esse pensamento de ficar muito diminuindo a gente. Assim, a minha mercearia é pequena, as pessoas vão chegar aqui, vai pegar e eu vou estar com um sistema que, tipo assim, sabe? Eu fiquei com medo de não ser, da minha mercearia não ser digna e tal do, você tá entendendo? De ter esse negócio, sabe? Mas é pra todos. Mesmo que você abri aí com mil reais, gente, põe o sistema, você vai gastar 68 reais pra ter, se você tiver um computadorzinho igual a gente tem, você já vai começar certo, já vai escalar mais rápido o negócio, porque a gente demorou pra crescer. Demorou. Demorou muito pra crescer, foi muito sacrificante. Então, com o sistema ia ajudar a gente a crescer mais rápido. Hoje em dia a gente tá evoluindo e queremos crescer mais. Ele deu clareza o sistema pra gente. Às vezes a gente olha um item e fala assim, cara, esse item tá, não tá legal pra mercearia este item. O sistema, ele te mostra que este item tá te dando um prejuízo, que é melhor você tirar esse item e colocar um outro item que é mais vantajoso pra você e que vende também. Meio que ele te dá essa clareza, tá? Joab, é isso, né amor? É isso, gente. É isso aí. Não esquece aquele like que chegou até aqui. Primeiramente, obrigado por você estar com a gente sempre. Tem muita gente aqui com a gente. Segue a gente lá no Instagram também. Se inscreve se você não estiver inscrito aqui no canal, porque o conteúdo é de qualidade sempre. Aqui, deixa eu contar pra vocês. O Joab, ele tá com saudade de aparecer aqui, gente. Eu ia falar, mas eu fiquei quieto. Eu ia falar. Ele está com saudade de aparecer aqui. Dois vídeos a ver. Hoje eu fiz uma proposta. Falei, você quer que eu fique lá aparecendo lá? Ela, não. Não, porque este posto é meu. Vocês falaram que vocês gostam de mim aqui e eu amei. Ela gostou. Ela gostou. Eu gostei. Ela gostou, gente. Eu gostei. Então, eu já fiz umas duas propostas pra ela. Ela já não deixou. Ela quer o posto dela. Ela tá ali, tá tudo certo. Eu fico confortável nesse posto aqui também, mas se precisar, estarei à disposição. Eu falei, amor, você fica ótimo falando aí, filmando, falando o que eu ia falar. E deixa eu aqui conversando com o povo, entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. É isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Boas lindas. Amanhã, feriado, vamos trabalhar até... Talvez rola um live. E até meio-dia. Até meio-dia. Live amanhã? Talvez rola um live amanhã, beleza? Coloca o tempo da live. Às 10 horas. E aí, deixa o tema. Alô, João Santiago. Alô, Adriano Luiz. Luiz da Lapa. Deixa o tema aí que vocês querem saber na live. Alô. Eu vou analisar. José Bonifácio. José Bonifácio, Julio e Juliana. Deixa aí o comentário da live aí que eu vou analisar. Beleza? Fechou? Isso aí. Fechou. Até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau.